e você sabe muito bem que nem todos que ele só até de dealer né que esses traficante de rico eles não tem biqueira e não serve em casa eles vende de até de whatsapp etc entrega mas porque você acha que é usado pelo sistema então da cunha aqui ó vai na quebrada nem é fácil pegar eles é pobre preto e os ricos a gente até dificulta um pouco para eles que tá na zona sul e quem que tá dificultando e quem está facilitando o próprio sistema de vocês dificulta vocês falam pobre favelado é fácil pegar o zico é um pouco dificultoso deixa eles lá na frente na verdade isso é uma realidade o que está falando é uma realidade social porque assim ó não é que eu tô indo pegar o pobre eu tô indo pegar o cara que tá praticando um crime vai pegar criminoso mais numa o criminoso na quebrada é mais fácil você pegar do que o rico não tem essa não é mesmo falou não não falei eu falei que a produção da prova é diferente não tem fácil de você sabe que o cara é traficante o rico mas mas como é que mas como é que eu coloco uma pessoa na cadeia só porque eu sei eu sei que você é traficante eu vou na zona sul vai lá que você tá preto como é que eu trabalho assim posso posso botar um outro ponto pode ó beleza não adianta e assim não deixa eu rebater aqui e assim ó e bota na cabeça eu não vou empreender pobre preto porque eu sou pobre preto eu sou pobre preto eu sou pobre eu tô falando a questão de quebrada então eu vou para quebrada para aprender o cara que se perdeu no tráfico eu vou para o filho do teu amigo se perdeu na pedra o filho do teu amigo e ele é amigo do teu filho o próximo que vai para a pedra é o teu filho tá então assim ele já foi ele já tá vendendo ele ele foi lá ele começou na corote ele começou a ficar à toa coçando o saco na favela corote narguilha ideia aí um dia botaram deixa eu terminar eu já botaram um beck ele foi no beck aonde eu botar uma escada ele foi um mesclado aí um dia ele viu aí ele foi indo para o movimento aí ele se perdeu aí ele não é mais o pobre da quebrada ele é cara do movimento eu só queria diferenciar o pobre da quebrada do cara que tá no tráfico porque eu não vou na quebrada para aprender pobre eu vou trocar ideia com o pobre para abraçar eles e botar para foder eu vou para pegar o cara que já se perdeu e que tá indo pegar o filho dos outros ali de perto velho mas eu tô o cara da sul deixa eu concluir o cara da sul que tá aqui ó ele tá pouco se fudendo para o filho dos outros então eu tô indo lá onde tem um monte de pobre para tirar a semente pobre podre que vai puxar mais gente porque senão aquele moleque perdido ele tem mais quatro amigos que não estão perdidos que fala pô vamos lá fumar um e vai vindo cara e não tem fim aí tem gente vai falar que o trabalho da polícia lá é enxugar o gelo eu acho que não porque o que o canal fez é mostrar que esse trabalho é importante inclusive que o pobre preto que você falou não tem que aceitar e ser subjugado pela biqueira mas o pobre preto tem que falar assim mano esses caras da biqueira tem que respeitar a gente porque a gente não tem dinheiro para morar num lugar mais legal mas não vai ficar vendendo droga na minha porta assim eu sou muito contra a galera do movimento eu não sou contra eu sou contra a galera do movimento movimento também eu não tô aqui dentro eu não tô defendendo o traficante até meus amigos que possam falar mano para de influenciar aqui é corte eu tô falando só você virou pra mim então quer dizer você vai na favela prender pobre preto e na zona sul é mais difícil que o sistema eu vou na favela prender traficante cumprimentar meus companheiros pobres e pretos e produzir a prova para aprender o grande mas eu quero falar o que na quebrada tem mais o que o que que quem mora na quebrada e pobre e na zona sul branco e rico sociedade eu tô falando mano o sistema morava que eu não tô defendendo traficante eu não uso droga não apoio não tô defendendo biqueira só tô falando que porque é mais fácil o sistema deixa mais fácil e na quebrada prender é para eu quero que prenda mas porque os ricos também não não é a mesma lei para eles por isso que eu tô querendo é a mesma lei eles vão por menos no crime mas assim ó o dono da biqueira é um cara é um cara e é o final quantos caras trabalham para ele três gerentes um antidono tal então se você tem um sistema ali três olheiros tal tem 100 pessoas trabalhando eu não consigo só ir na na cereja do bolo primeiro eu tenho que chegar e eu não preciso prender todos eles tem que subir na escada por exemplo se eu fizer a primeira prisão do aviãozinho ele tiver telefone do gerente um dado do gerente eu já vou pular uma escadinha aí tchum 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 pulei uma escadinha até chegar nesse cara entendeu agora é eu tô batendo na tecla do preto e pobre o que acontece na favela todo mundo é preto e pobre igual a gente igual é você só que assim o cara que tá na biqueira ele ele é preto e pobre mas assim ele foi para a biqueira ele passou do preto e pobre para o movimento e eu não tô defendendo isso esse aí então mas eu tenho que ir lá pegar eu sei mas eu tô falando você pode ir lá pegar e eu concordo mas porque você não pode ir lá para o outro caminho pega eu vou atrás dele mas eu tenho a caminhada mas é porque eu acho que eu acho que você tá certo é isso para poder econômico dificulta quanto mais rico mais difícil aprender é um filho da puta rico é tudo para aprender rico é foda então você tem que trabalhar mais porque o cara tem mais arma poder dinheiro é poder então assim quanto mais o cara fica o cara sabe que era só aquele cara que começa é assim ó cara cara começa a ver roubando o carrinho bolinha de gude do amigo né depois ele rouba o carrinho ele vai na carreira né aí ele tá 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 cara aí ele começa a vender droga para os amigos aí ele já pega uma carga aí ele se enfia na cena ele faz um dinheiro já montou empresa chega uma hora que não pega mais e chega uma hora que o criminoso ele cresce tanto dá para pegar mas vai demandar uma mega operação trabalho muito grande